O que é que? Não tenho mais medo se não vais partir de hoje. O medo é uma cena que a mim não me assiste. Olha, eu vou deixar-te estar sozinho que é melhor. Concentra-te mais. Anda Guedes, anda Guedes! Anda Guedes, olha mais rápido! Olha, sai de frente! Sai de frente!